Pois é, vamos falar agora sobre o mundo da bola. A gente começa falando sobre basquetebol e a equipe francana, que também segue imbatível nas competições que vem disputando. E tem mais novidades, né, Killer? Tem sim, Samuel Sintra. A gente fala, antes, você falou, eu vou pular aqui, te contrariar um pouquinho, falar sobre o jogo de sábado do NBB com o jogo das estrelas. O time Lucas Dias faturou o jogo das estrelas desse ano de 2023, vencendo o time Tayroni, num grande duelo em que um time muito pesado esteve em quadra, hein? Lucas Dias e Lucas Mariano jogando de um lado, meu amigo. Não é brincadeira não, hein? Eles ganharam na semifinal do time do Jorginho e do Olivinha, o time Olivinha, e depois, afinal, o time Tayroni, que é o time mundo, com os jogadores estrangeiros, foram superados aí pela equipe do Lucas Dias, que tem o Lucas Mariano, teve o Alex, uma série de jogadores, o Elinho também, ex-amador aqui do Franca, uma série de jogadores feras jogando aí nessa grande final, uma grande festa que aconteceu na Arena UNI-BH, lá em Belo Horizonte, casa do time 1, 2, 3 Minas. Uma festa bonita do basquetebol brasileiro, viu, Samuel Sintra? É mais uma atração, né, proporcionada aí pelo basquetebol brasileiro, e é um projeto que deu super certo, e é muito bacana ver essa interatividade e mostra também, é claro, meus grandes ídolos, que tanto o basquetebol brasileiro, como os estrangeiros que aqui disputam a competição, dando ainda mais valor ao basquetebol nacional. Com certeza, tá aí a festa do Lucas Dias, o Lucas Mariano, final vencida por 31 a 23, foram campeões, a gente tem a imagem deles festejando aí, e tem também as imagens comemorativas que foram geradas, quem liderou esse time aí foi o técnico Elinho, ele que comandou esse time campeão, aí a foto dos vencedores, e aí todos os jogadores do SESI Franca que foram participar desse grande evento, ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores do SESI Franca participaram dessa grande festa. Teve também Samuel Sintra na sexta-feira, um dia antes desse grande jogo, aqui ó, a gente mostra os torneios que ocorreram de habilidades, de enterrada e também de três pontos, com novos vencedores aí, nessa competição incrível, a gente teve uma festa muito bonita, mostrando todo o talento, o Coelho fez aí também com o Edson a final do torneio de habilidades, tá aí, faturando a cesta de três pontos, o Cassiano aí, depois levando o prêmio, ele é jogador do Rio Claro, levando o prêmio de cinco mil reais, teve também o remesso de três pontos, o Augusto que joga no União Corinthians, e é de BH, é lá de Minas, faturou aí o título de três pontos, desbancou o nosso querido Santiago Scala, que não conseguiu aí o bicampeonato, mas fez uma boa participação, tá aí ele levando esse torneio de três pontos, também foi agora, é, faturando aí um prêmio de cinco mil reais, dinheirinho bom, cinco mil reais, né? Ô, sim, bom, hein? Bom demais, ele ainda falou que pra torcida, parte dos amigos dele lá no Rio Grande do Sul, que ficaram torcendo por ele, tem mil reais pro churrasco que vai acontecer essa semana. E teve também o torneio de enterradas, e a gente vai mostrar aqui na tela do JR23, tá aí o Níge entregando o troféu e o prêmio de cinco mil reais, tá aí o jogador do Minas, o Angel, faturando, portanto, também aí cinco mil reais, e o título de melhor enterrada do torneio de enterradas do NBB 2023, uma grande festa, aí os jurados selecionando quatro a um, faturando aí, portanto, esse grande prêmio, o seu também cinco mil reais. Festa linda demais, parabéns pra Liga, por resolver aí, por desenvolver uma festa maravilhosa como essa, viu, Samuel? Muito bacana, né, aquilo que eu disse, isso só dá mais valor e atração, né, pra modalidade.